Hoje é meu aniversário! Estou de parabói! Ai, minha pãe! Ai, meus amores! Bolo pronto, cara lavada, cansa dérnia, porque hoje, além de ser os dias do namorado, a gente faz aí 10 anos de youtuber. É verdade. E a pessoa trabalhou ferrenho hoje, tá? Então, hoje é domingo, pé no cachimbo, cachimbo é de ouro, pé no besouro, certo? Então, hoje é domingo, hoje é dia de feijoada aqui no restaurante B&L, certo? E, além disso, eu tive clientes hoje, então meu dia hoje foi um dia corrido, mas um dia feliz, né? E mesmo assim, arrumei um tempinho para fazer o meu bolo dos 10 anos de youtuber! Olha isso! E vamos lá começar a fazer o nosso bolo, né? É massa de pão de ló, simples e fácil. Aí eu coloquei 5 ovos, tá? Porque eu vou fazer uma massa pequena, mas se vocês quiserem um bolo maior, é só dobrar a receita, né? No caso, 8 ovos. Coloco aí, bato com a batedeira, quando ele começar a ficar aí com essa espuma, eu venho e aumento a velocidade e bato até ele ficar bem claro, certo? E dobrar de volume, como vocês estão vendo aí, tá? Gente, o meu ovo é um ovo de quintal, não é esse ovo de granja, então por isso que minhas massas ficam bem amarelas, tá? E vou colocando aí uma xícara de açúcar aos poucos, certo? E batendo. E depois que eu coloco todo o açúcar, eu bato por aproximadamente mais 5 minutinhos e desligo a batedeira. Desculpa o transtorno, mas como você sabe, aqui também é bar e restaurante, então vamos lá, né? Bom, depois que eu bati na batedeira, eu começo a colocar uma xícara de farinha aos poucos. Gente, pão de ló tem que ser aos poucos e batendo delicadamente. Aí tá parecendo que eu tô batendo rápido porque eu acelerei um pouco o vídeo. Então eu vou colocando essa farinha aos poucos, peneirando. Se vocês quiserem fazer uma massa com chocolate, vocês colocam o chocolate junto com a farinha, peneira e vai colocando, mexendo bem até que você veja que dissolveu toda a farinha na massa. Não precisa colocar fermento. Essa massa de pão de ló é de 3 ingredientes. Forna untada e enfarinhada, forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou assar esse bolo durante 45 a 35 minutos. Eu asso meu bolo no forno elétrico. Bom, meus amores, enquanto o bolo tá assando, vamos pro recheio, né? Eu vou fazer um recheio de brigadeiro gourmet, o que eu uso sempre dos meus bolos. E até pra uma sobremesa é deliciosa. Aí eu coloquei uma caixa de leite condensado e mais ou menos umas 4 colheres de maisena para 450 ml de leite. Esse pacotinho aí de Nescau é aquele Nescau 50% e tem mais ou menos aí umas 200 gramas, tá, gente? E eu vou usar o diamante negro, mas você pode usar qualquer chocolate. Eu prefiro esse meu recheio um pouco mais amargo por causa do bolo, tá? Então, vocês podem usar qualquer chocolate. Eu preferi usar o diamante negro e, é claro, eu tô colocando aí uma colher de manteiga e deixei o creme de leite quando o creme ficasse mais cremoso, tá? Mistura o fogo, ele começou aí a querer a já engrossar como se fosse um mingau. E é nessa etapa que eu coloco o creme de leite. Coloco o creme de leite e mexo essa misturinha por mais 5 minutos. Não fica com gosto de maisena. Fica realmente gosto de brigadeiro, sensacional. E eu deixo nesse ponto aí de um brigadeiro mole, né? Coloco na vasilha e coloquei pra esfriar. Coloquei o plástico filme pra evitar fazer aquelas películas, certo? E reserve aí que quando o bolo esfriar, a gente vai rechear. Meu bolo já esfriou e eu cortei ele em 3 pedaços, tá? E eu coloco esse saco aí de alimento pra ajudar na hora que eu vou desenformar. Então, já coloco aí o primeiro disco. Venho com minha calda de leite condensado e leite, tá? Rego bem o bolo. O meu esponho de ló fica bem molhadinho, bem regado, tá? Nosso recheio também já frio. E aí eu vou agora colocando e recheando, né? Gente, esse recheio fica simplesmente sensacional. E pra sobremesa também ele é maravilhoso. Eu gosto muito. E o pessoal, quando eu faço bolo, também gosta bastante. E o processo é simples. A gente vai colocando o outro disco e eu rego bastante aí com a calda. Vamos lá para o nosso recheio bonitinho. Pra quem tá perguntando por que minhas massas tão ficando amarelas, tão vendo aí, é por conta da gema, gente. O ovo da galinha de quintal, ele tem a gema mais avermelhada do que o ovo de granja, tá? Então por isso que minha massa fica assim, amarela desse jeito. E aí eu reguei, né? E levei à geladeira porque eu só ia decorar no outro dia, né? E vamos lá fazer o nosso chantilly. Dessa vez não vou fazer chantilly nenhum, não, tá? Vou fazer o chantilly. Então eu comprei duas caixas de chantilly de 200 ml pra fazer o chantilly porque era um bolo pequeno. E fui batendo aí na patedeira. Quando o chantilly começou a ficar cremoso, eu coloquei meia caixa de leite condensado gelado. O chantilly tem que estar gelado e o leite condensado também, tá? E tornei bater até ele ficar no ponto firme. Que é aquele ponto que a gente puxa a batedeira e ele não sai da paleta, né? Desse jeito como vocês viram. E vamos lá começar a cobrir o nosso bolo. Vamos começar a cobrir o nosso bolo, tá? Já desenformei, bonitinho aí pra vocês verem, as camadinhas de chocolate, né? E como eu sou... Como eu, como confeiteira, sou uma excelente cabeleireira, teve desastres básicos aí nessa nossa cobertura, né? Então eu fui passando um chantilly, né? Com o auxílio aí da faca, porque a pessoa não tem espátula nem nada, né? Do jeito que a gente sabe fazer, eu fui fazendo aí. O bolo todo coberto de branco, eu resolvi tingir esse chantilly de vermelho. E é claro que eu melei até a alma com corante vermelho, tá? Então eu coloquei o corante em gel e fui misturando aí, né? O chantilly com o corante até ficar vermelho. E eu peguei o mais vermelho que tinha e não consegui deixar vermelho, mas ficou vermelho. E aí eu raspei até a alma do potinho do corante e fui misturando até ficar a cor que eu queria, que era bem vermelhão, mas ficou um vermelho claro, né? Gente, o desastre foi na hora de tentar fazer pitangas com esse negócio, porque o saco não colaborava, o bico não colaborava. Então na hora que eu apertei, adivinha o que foi que ele fez? Ele fez uma cagada no bolo. Aí eu tentei limpar, continuei a fazer minhas pitangas erradas e no final da história eu resolvi passar faca em tudo aí, pra ficar um desenho aí com as facas, gente. Eu como confeiteira, eu sou excelente cabeleireira, não dá não. E eu ainda insisti em fazer as pitangas embaixo, porque acontecia a mesma coisa. E depois que eu caguei o bolo todo, eu me enretei, passei a faca e ficou desse jeito. E fui colocar meus topos de bolo. E eu percebi que eu fiz topo de bolo demais, né? E fui quebrando os pauzinhos e enfiando aí no bolo. Mas tivemos bolo de 10 anos, tivemos bolo de 10 anos, tá? Eu já falei a vocês, eu como confeiteira sou uma excelente cabeleireira, né? Então vamos que vamos. Vocês viram aí, né? Eu fazendo o bolo. E agora é hora da gente partir o nosso bolo. Mas antes, eu quero dar uma palavrinha pra vocês. Eu quero agradecer todo o carinho, todo o amor, toda a paciência do mundo, tá? Desculpa o susto de 4 anos atrás, né? Que eu sofri o acidente. E nesse acidente eu percebi o quanto eu sou querida por vocês. Passa carro. Passa carro. Agradeço todos os comentários negativos, positivos, né? As críticas construtivas que temos muito. Agradeço também todos os dislikes e todos os likes, né? E muito obrigada aí por estar comigo nesses 10 anos de canal. Agradeço de coração, certo? E eu tô muito feliz de fazer parte da vida de vocês. Tem que seja um pouquinho, né? Mas eu sei aí que eu faço parte da vida de vocês. Então, essa comemoração não é só minha e é de vocês também. E eu queria que vocês comessem cada pedaço desse bolo. Mas, infelizmente, não podem. Mas eu como por vocês, tá? Então, é isso aí, meus amores. Obrigada pelo carinho, tá? Cala a boca, galo! E vamos partir o bolo, porque até o galo quer participar da nossa homenagem aí dos 10 anos do canal da Lili Bonita, né? Então, vamos lá ver como é que tá esta delícia. Eu sei que o bolo tá gostoso, né? A decoração ficou boa. E o galo continua cantando, mas vamos lá partir este bolo, né? Vamos lá partir este bolo. Deixa eu colocar minhas praquetas cá pra trás. Arribaçaia, meu amor. Olha, o galo calou a boca. E o primeiro pedaço... O primeiro pedaço vai pra quem? Primeiro pedaço, é claro, que vai pra vocês, né, meus amores? Olha. Né? O primeiro pedaço vai pra vocês, tá? Por agradecimento, por estar me acompanhando nesses 10 anos aí. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito fácil pra lidar. Ah, eu sei que eu sou, às vezes, eu respondo mesmo aos comentários. Mas, assim, nesses 10 anos, eu aprendi muita coisa com vocês. E nem sempre dá pra tá, sabe? Levando desaforo pra casa. Então, tem horas que realmente a gente tem que responder. Mas eu agradeço todo o carinho e o companheirismo de vocês, tá bom? E é isso aí. E vamos entrar mais uma década, né? Vamos para a próxima década. Que vem a 10, 20, 30, 40 anos aí, né? É... A gente juntinhos. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Muito obrigado e um cheiro aqui dessa baiana arretada. Porque agora eu vou deliciar o meu bolo dos 10 anos. Tá simplesmente divino. Então... Tchau, tchau, meus amores. Fica com Deus. Que eu fui. Tchau. Tchau, tchau.